E essa... GOOOOOOOL! É do Aliança! Na marca dos 26 minutos Do segundo tempo num ótimo Rodas pelo lado do tricolor alagoano Cruzamento no primeiro pau, tocou de cabeça no segundo pau Zanetti, a bola passou ali com o Pedro Agora sim! GOOOOOOOL! É do Aliança! Pedro Robson, número 9 oportunista Na grande área, depois do cruzamento No segundo pau, o Zanetti Muito bem! Depois caiu o ritmo e no finalzinho ganhou a emoção E espalma novamente o goleiro Riquelme A bola volta Adrian, Juan, de longe Bateu, olha só GOOOOOOOL! Guilherme É do Aliança! Bateu cruzado O Juan pelo lado direito A bola sobrou com Guilherme Art A bola A bola Fór plan AmnGB Bateu cruzado GOOOOOOOL! Aqui